E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br A gente vai mostrar aqui as capas de chuva de PVC e nylon forrada da Pantaneiro, tá? Essa daqui é de nylon, tá? As mangas tem o elástico mais o velcro Embaixo tem o controle aqui, ó, pra você abrir ou deixar ela mais solta, né? Tem o bolso totalmente estante com o logo da Pantaneiro Também brilha quando bater o farol aí O bolso aqui você pode colocar documento, ele não molha mesmo, tá? O bolso é impermeável É até difícil de acessar, né? Aqui ele tem a gola mais alta, né? Pra você colocar debaixo do capacete aí e não ter problema de molhar Ele tem o velcro mais o zíper Uma canaleta bem longa aqui, pra não molhar mesmo, tá? Ele é todo forrado por dentro Então você não fica em contato direto com a capa Isso faz com que você não soe tanto, também não transpire tanto, tá? A calça também é nylon, todo em nylon Tem os controles aqui, ó, pra você abrir ela ou não Se você tiver com bota ou não Tem também o elástico, tá? A cintura também tem o elástico, tá? O conjunto vem calça e jaqueta no nylon E ela vem, fica numa bolsinha assim, ó Fica desse tamanho aqui, ó Então é bem fácil guardar Ela vem nessa bolsinha Tá? Aí Agora vamos pro PVC O PVC é o material mais grosso, né? Então você soa um pouco mais com ele Também tem a canaleta aqui na frente E o zíper Canaleta com velcro e zíper O bolso também é impermeável E tem o logo da pantaneira Também brilha com brilho de farol aí A cintura Tem elástico também A gola é mais alta Também Pra você colocar embaixo do capacete A manga você fecha com o velcro As duas mangas são assim Vou mostrar por dentro o material Ela é assim por dentro Um pouquinho mais pesado Então se transpire um pouco mais A calça Também tem o elástico aqui na cintura E o zíper Na parte do pé aí E ela fica assim Pra você guardar um pouquinho Ela tem um pouco mais de volume Beleza? Bom, o link pra comprar Vai tá na descrição do vídeo aí Se faltou alguma coisa Fala que eu adiciono aí pra vocês Tá bom? E espero ter ajudado aí Quem tá procurando uma capa Essas duas são bem legais A que mais sai aqui na loja É a de nylon Que é Tanto a ventilada Como a normal O link pra comprar todas Vai tá aí embaixo Na descrição do vídeo Tá bom? E o endereço da loja também Beleza? Qualquer dúvida É só chamar a gente aí Abraço! Tchau!